Então o dinheiro contadinho, você estava contando? Contadinho, e aí tinha o bar do Ivo. Lembra do bar do Ivo? Na frente da antiga fundação. E aí a gente tinha, acabava, eu chegava o treino, eu vinha, eu ia ser a jantar do edifício, ah, vamos comer no bar do Ivo. E aí eu fazia conta no bar do Ivo. Enfiado a cadeirinha. Enfiado a cadeirinha do bar do Ivo. E aí, pessoal? Acima do ótimo! Está começando pelo portal Município Blumenau, a maior audiência do Vale. 3 milhões de acessos mês. Isso é que é audiência, Faro Vale. Está começando mais uma edição do Município Esportes para arte e sorriso. A arte de fazer melhor com excelência. Uma clínica dentária acima do ótimo. Vem com a gente, que a resenha também. É pra lá de acima do ótimo, porque hoje, pessoal, e aí, tudo bem? Bora trabalhar? Hoje é resenha acima do ótimo mesmo, porque a fera está aqui, ó. Marcel Ramos, o China, um dos nomes mais importantes, um dos principais nomes da história do voleibol blumenauvense. Ele é de presidente prudente, mas veio pra Blumenau aos 2 anos de idade. É blumenauvense de coração. Já defendeu demais a cidade em quadra. 17 finais de jogos abertos, 10 títulos e uma história muito linda pra ser contada hoje aqui no programa Município Esportes. O ex-levantador, o eterno levantador China, do comando técnico também, assistente técnico do André Donegan, Anapan, é o nosso convidado de hoje. Fala, abençoado. Tudo bem, China? Seja bem-vindo, mano. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. É sempre muito bom estar falando de esporte, falando sobre vôlei. Pô, mano. Minha vida inteira foi... Foi... Com esporte, com vôleibol, aqui em Blumenau, aprendi a jogar vôlei aqui, aprendi tudo que... Minha família foi construída aqui, então, uma satisfação falar com vocês. Como é que tu resume a tua história? A tua história aqui, a tua história no vôlei, a tua história como um blumenauvense, formando família aqui? Então, é... Bom, a história perpassa muito aí, né? Quando aprendi a jogar vôlei, o vôlei foi... Eu sempre fui muito envolvido com esporte, até desde a... Estudei na Escola Barão do Rio Branco, tinha toda a estrutura esportiva, então, sempre gostei muito de esporte. E aí, tive a influência muito grande de um professor de Educação Física, que até hoje foi um dos motivos que me fez estudar Educação Física, gostar de Educação Física, o professor... Faleci o professor Arthur do Novaes, que aí me ensinou a jogar vôlei, que fez todas as escolinhas, e aí, isso que é muito legal, que durante todo esse processo, eu posso dizer assim que eu passei por todos os processos de formação do vôlei, né? Então, desde as categorias, mirim, pré-mirim, participei da formação esportiva de Blumenau, formação esportiva do Estado de Santa Catarina, então, privilegiado, a gente é privilegiado nesse sentido, então, passei nas situações de jogos da primavera, participei dos jogos da primavera, mirim, infantil, juvenil na época não tinha, participei nas equipes representando o Blumenau, na Fundação dos Esportes, joguinhos abertos, jogos abertos, jogos escolares, né? Então, todo o sistema esportivo, e aí, dessa forma, fui privilegiado de passar isso como atleta, depois, me formei, estudei, estudei na FURB, em Blumenau, me formei, fiz mestrado na Federal de Santa Catarina, voltei a trabalhar nas escolinhas aqui de Blumenau, e aí, passei por todo esse processo como treinador, como professor, né, das categorias de base, de formação, joguinhos abertos, o Lesk, jogos da primavera, né, então, considero uma pessoa privilegiada por ter tido essas oportunidades, a nossa cidade dá essa oportunidade, né, disponibiliza essa oportunidade do esporte, nosso Estado disponibiliza essa oportunidade do esporte, então, me sinto privilegiado, e hoje, depois, acabei casando aqui em Blumenau, com uma Luciane, uma, não é blumenauense, uma timboense, né, mas, da região também, e, e construí de família, hoje, tenho um filho que também está participando desse processo esportivo, né, então, tá no caminho, né, o Mateuzinho, o Mateuzinho tá no caminho, o Mateuzinho tá no caminho também, então, assim, pô, e, realmente, eu vejo que, o esporte, nesse sentido, ele fez, né, tudo que eu tenho, eu devo muito ao esporte e ao vôlei aqui da cidade. Tudo que você tem, você deve ao esporte, e as oportunidades que você recebeu na Barão, no esporte blumenauense, na cidade, mas, vamos lá, pro pessoal entender um pouco mais, e conhecer um pouco mais da tua história, você nasce em Presidente Prudente, há 47 anos, os teus pais eram de lá, e aí, a tua mãe, professora de língua francesa, e o teu pai, da área de TI, da área de informática, os teus pais vêm pra Blumenau, pra trabalhar aqui. Isso, então, meu pai, veio, né, trabalhar na, aqui é um polo, né, sempre foi um polo de TI, né, na nossa cidade, trabalha na CETIL, trabalha na CETIL, né, veio de Presidente Prudente, ele é legal, mas trabalhava, já trabalhava no Presidente Prudente, conheci a minha mãe, trabalhando na CETIL, na filial de Presidente Prudente, tá, focha aí, que a gente, eles casam lá, tem aí, ele recebe o convite pra vir pra cá, meu pai, o Celso, minha mãe, a Maria Rosa, e aí, eles vêm pra, pra Blumenau, e aí, né, começam, né, acabam, começam trabalhando, tudo, e quando eu faço, então, 17 anos, tem uma reestruturação na CETIL, eu recebo um convite da Itaipu, de Foz do Iguaçu, pra ir trabalhar lá, e aí, eles se mudam, minha família se muda, só que aí, eu já tô envolvido aqui, né, no esporte, ali o Arthur Novaes, já tinha te conquistado, já, já, já tava, já tinha passado vestibular, já ia estar, já estava vestibular na, na FURB, e aí, né, deu aquela, e aí, o que que eu faço agora, né, o que que eu faço na minha vida, vou acompanhar os meus pais, pra Foz do Iguaçu, ou fico em Blumenau? Eu fico aqui. Ali foi um momento decisivo. Sem dúvida, né, aquele, aquele momento, e, e é legal, porque assim, às vezes, os atletas, os nossos atletas, né, chegam em determinado momento, que isso acontece, um determinado fase da vida, assim, ah, será que eu, eu vou tentar seguir a carreira, ou vou, ou, né, vou pro lado, outra área, né, e ali foi mais ou menos esse momento que eu tinha que decidir, né. E seria a primeira vez na tua vida que você ficaria, se você tomasse a decisão de ficar em Blumenau, seria a primeira vez que você... Ficaria longe da minha família. Longe dos teus pais. Exatamente, exatamente, o meu pai já foi... Era uma decisão importante. Isso, o meu pai já trabalhava um ano ainda e voltando, já tava, ele chegou a fazer um ano trabalhando em Foz do Iguaçu, e voltando, aí chegou uma hora que ele disse, ah, não dá mais, agora a família vai. E aí eu decidi ficar e falei assim, aí foi o momento que ele falou assim, pera, então assim, gente, tu quer ficar, só que aí... É contigo. É contigo. Se você for pra Foz do Iguaçu com a gente, ok, eu vou te dar toda a estrutura, mas se tu ficar aqui, aí... Então, ou seja, o teu pai, ele te deu a decisão, ele te deu a oportunidade de você decidir, mas ele colocou, deixou bem claro, que aí você teria que assumir as responsabilidades a partir de então. e assim, foi fantástico, porque ali foi um momento de muito amadurecimento, porque aí foi realmente a hora que você vai ter que colocar assim, espera um pouquinho, fui morar na Fundação dos Esportes, ali na antiga Fundação dos Esportes, que tinha um alojamento, morava com quatro atletas, junto, no mesmo... a gente tinha um refeitório, né, que sem luxo nenhum, você chegava em casa e era com a medida da mamãe, com a medida da mamãe, ali não tinha mais nada, né, já era... e então foi, eu digo... Um período de adaptação. Eu me recordo bem, eu me recordo bem quando tinha... Aí, pá, a gente tinha um salário, eu primeira vez ganhava o salário, e pô, o salário, praticamente, final de semana para ir no cinema, para gastar alguma coisinha, e segurava, né? O primeiro teu salário, tu lembra? O teu primeiro salário como atleta aos 17 anos? Ah, lembro, mas lembro mais ou menos o que tinha que ganhar. O que que apresentaria assim hoje? O que que era? Era uma ajuda de custo? Era uma ajuda de custo, início, bolsa atleta, que ajudava, ganhava a faculdade, ganhava a faculdade que estava, sabe, as bolsas da... Tinha o alojamento na fundação, e alimentação, só que alimentação era aquilo, almoço e janta. Almoço e janta. É, almoço e janta, então tinha... Então, o dinheiro contadinho, você estava contadinho. Contadinho, e aí tinha o... Aquele bar do Ivo. Lembra do bar do Ivo? O bar do Ivo, na frente da antiga série. Na frente da antiga fundação. E aí, pá, a gente tinha... Acabava, eu chegava o treino, o vinho, se a gente estava difícil, ah, vamos comer no bar do Ivo. E aí, eu fazia conta no bar do Ivo. Enfiado a cadeirinha. Enfiado a cadeirinha do bar do Ivo. Grande Ivo. A grande Ivo. Grande Ivo. Giovanni. Vivi? Hã? BDI. O nome do bar do Ivo era BDI. BDI. Tricolor, né? Não lembro, não cheguei agora. Não, olha, o bar do Ivo... Pô, fantástico, ele tinha, né? E aí, ele era sensacional com a gente, com os atletas, né? Ele sempre... E aí, chegava no final do mês, quase o salário inteiro e passava pro bar do Ivo, né? Eu sou uma transferência. Não existia Pix na época, né? Não existia Pix na época, aí tinha. Mas era que salvava o mês, então. Mas assim, aí era... uma época muito boa. E aí, claro, a gente praticamente via na quadra, né? Saía de manhã, ia pra... Ia pra falar, voltava, ia pra treinar, ajudava nos treinos das categorias menores, ficava. Aí ficava o dia inteiro na quadra, voltava à noite. Então foi um momento muito importante, assim, da vida esportiva, da minha vida esportiva, assim, né? Você se referiu agora há pouco ao lendário professor Arthur Novaes, que foi determinante aí. Mas... Queria entender um pouco mais. A tua família, a tua mãe é professora, e o teu pai dá de formato. O teu pai era do esporte, tu tinha... Tem na tua família veio... Tem DNA esportivo na tua família? É, sim. Meu pai... É, meu pai sempre foi dado de formato, mas ele sempre... Ele é um apaixonado por esporte. Ah, então ele praticava? por esporte. Praticava de forma madura, né? Brincava, assim, né? Dos internos que tinha da empresa. Eu sempre acompanhei muito e ele era um apaixonado por esporte. Gostava, é um apaixonado por esporte, ainda gosta, acompanha, quando acaba o jogo sempre está acompanhando. Então, com certeza, ele foi um dos grandes incentivadores, assim, para... Ah, entendi. Eu tive a minha vida desde o início, né? Ele era um apoiador, então. Eu vivia, tinha essa... essa vivência esportiva desde o início, com ele, acompanhava sempre. Então, por isso que eu sempre fiz tudo que é esporte. Joguei três e meia, joguei futebol, joguei vôlei, joguei... Isso. Futsal, enfim, vários tipos de esporte. Judo, fiz judô, né? Então, sempre foi... E o caminho do vôlei foi muito por conta do... da influência do Arthur Novaes? Ah, sim. Aí, quando chegava, fiz xadrez, o xadrez, também junto com a Regina, o xadrez com a Regina, a Regina foi minha professora, meu pai foi presidente do clube de xadrez aqui de Milmenau, né? Então, então tinha... E aí, quando chegou em determinados momentos, chegou naquele momento, aí acabei indo pro vôlei com o senhor Arthur, né? Tá. Marcel Ramos, e por que China, Marcel Ramos? Também é uma história legal. Também é uma história legal. Também é uma história legal. Porque Marcel Ramos não nasceu em Pequim, né? É, então, porque eu sou descendente de japonês, né? Pois é, a minha mãe, a minha mãe, ela é descendente japonesa, meu bisavô, veio na primeira imigração japonesa, no caso, com a Sato Mário, Kodama, né? O seu nome Kodama, veio na primeira imigração japonesa. Mas o que aconteceu? Eu tava na... Tinha 10 anos, tinha o campeonato interno do Beck, lembra o campeonato interno do Beck? Claro, pô. Então, e aí, a gente tava no Barão e tinha um amigo meu que era filho do Ivan Rizeto. Claro, que foi um dos dirigentes, presidente do Beck. Claro, dos anos 80, a fase dourada do Beck. E ele era o técnico da equipe do Tabajara, de futebol. Só que eu não era sócio do Tabajara. Só que aí ele tinha, na época lá, que eles faziam... Eles tinham sócios-atletas que, pra mim, como eu estudava com o filho dele, ele me convidou pra treinar. Aí a gente chegou no exercício 10. Nosso time era bom. Nosso time era bom. E aí chegou no primeiro dia, ele começou... Fiz o testezinho, no segundo dia ele falou pra eu vir de novo e ele começou a distribuir os coletes. E o camisa 10 do time era o Marcel Ribeiro. O Marcel? O Marcel. O Marcel Ribeiro, que tem o meu nome. Que, por incrível, é difícil ter dois mas o Marcel, porque sempre tem a Marcel... Cara, sensacional que eu vivi essa história. E ele é o Marcel Ribeiro. O Marcel do futsal, claro. O Marcel do futsal. É um abraço pro Marcel Ribeiro, né? Crenhoteiro muito abriguoso. E aí ele começou a distribuir o colete, ele começou a distribuir os coletes do time e começou a tal, 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 número 10 aqui, Marcel. Número 5, cabeça de ar, vai jogar o China. Pô, aí, China, todo mundo... Aí eu não sabia quem era o China também. Eu fiquei quieto, né? Eu não sabia que era o China. Eu fiquei quieto. China, China. Aí, todo mundo... Aí eu fiquei esperando quem era o China. Eu não sei o que era o meu. Aí eu não sei o que era o meu. Aí todo mundo... Ah, ca, 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 China, 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 China. Me deu um rapidinho, né? Mas nem aí... Peguei o colete... Eu tava jogando, né? Eu tava jogando. Peguei o colete aqui, pode me chamar de China desde que eu tô jogando, tá bom, né? E aí eu falei, eu encontro o Marcel, eu encontro o Marcel, Marcel, meu apelido é China, por tua culpa, caramba, Marcel. Por caramba, mano. Isso, 10, 12 anos, mano. 10 anos, 10 anos, era o super campeonato do Beck, 10 para a zona 11, e o time era assim, né? Jogava pro goleiro, lateral, lateral jogava pro cabeça de ar, e assim, China, chegava em ti, tu podia jogar pro centroavante, volta pro lateral, tudo isso, ou pro Marcel. Pisava na bola, olhava onde é que tava o Marcel, pum, vai, né? Vai, e só assistia, eu só assistia ele contando todo mundo, e... Complicou, toca no Marcel. Ah, fazia festa, mas era... Mas quem jogava mais, o Marcel lá, o Marcel aqui? O Marcel Ribeiro jogava muito mais, né? eu já vi você jogar também. já vi você jogar, você jogava, você jogava, não dava, não dava, não dava, não dava, não dava, não dava, futebol não, não dava, brinco, brinco, mas jogava bem, você fazia uma moda, mas o Marcel, você fazia uma moda, você fazia uma moda, você fazia uma moda, e aí, muito legal, e essa história legal que a gente vai se encontrando, encontrava com ele, às vezes na Uber, jogando futsal, e aí a gente sempre se encontrava. Ele percorreu o mundo, uma carreira espetacular, uma carreira maravilhosa. Vamos promover esse encontro, que boa ideia, Giovanni Vitória, vamos ver enquanto o Marcel Ribeiro e o Marcel Ramos, virou China. Depois do Marcel Ribeiro, o Marcel Ramos virou China. Por causa dele, eu falo até hoje, e do Ivan, e do Ivan Rizeto. E do Ivan Rizeto, que ele... Grande Ivan Rizeto. Grande Ivan Rizeto. Te colou sangue bom. Pô, que maravilha essa história. Ô, China, vamos falar... Pô, tem tanta coisa para contar, né? O China, quando você fala do vôleibol da cidade, você lembra automaticamente do China, né? A história está interligada e se mistura. E você experimentou, imagino eu aqui, pela tua carreira. Você me contava agora há pouco que foram 17 finais de Jogos Abertos. 17 por Blumenau. 10 títulos. 10 títulos conquistados ao longo dessa tua brilhante e linda carreira construída aqui em Blumenau. Então, você experimentou as melhores sensações que o esporte pode gerar, né? É. Assim, é realmente, Jogos Abertos é uma competição que eu tenho um carinho muito grande, assim, sabe? Porque eu sou da época aqui da vivência dos Jogos Abertos que eu acompanhava nessa fase, né? Com o meu pai e tudo. A gente acompanhava a cidade, a hegemonia de Blumenau nos Jogos Abertos no rádio. Eu escutava no rádio. A cidade parava. A cidade parava. pra escutar no rádio uma final, né? Uma final de basquete, das antias, a final do vôlei, o vôlei feminino, que era muito forte nessa minha época de 10 anos, né? 11 anos. Então, eu tinha... Um dos grandes sonhos meus na vida como atleta era ser campeão de Jogos Abertos. Não era perguntar assim, ah, o que você quer como atleta? Eu quero ser campeão de Jogos Abertos. Porque era... E na época, o vôlei masculino não... Estava carente de títulos, né? A gente... Porque pesquinha sempre pra Chapecó e pra Sadia, né? Sempre teve a ser colocada na grande maioria das vezes. Sim. Porque tinha o clássico do Salame, é muito forte e Chapecó e Sadia. Então, nessa época, eu tinha 12, 13 anos. Então, você fala assim, não, um dia, você campeão de Jogos Abertos. E o grande outro objetivo que eu tinha era participar de uma Superliga, que também... De um campeonato nacional, que também era uma... Era muito distante pra Blumenau. Ela Chapecó, a gente quase não via um jogo aqui de... Eu lembro que teve uma vez no Galegão, que veio o Banespa, na época de São Paulo, jogar. Mas era uma distância muito grande ainda, né? Então, eu tinha esses dois grandes objetivos. Então, eu tinha uma paixão muito grande pelos Jogos Abertos. Era... E é especial, né? Aquele... Nesse tempo dourado ali, em que a cidade respirava Jogos Abertos, tinha volta, tinha desfile no... Sim, sim. Um carro do Corpo Bombeiro. Um carro do Corpo Bombeiro. Tinha a festa da... O rádio era muito forte. A programação da rádio... Os veículos, as emissoras de rádio, elas mudavam toda a sua programação. Eu lembro que eu fiz uns Jogos Abertos pela Rádio Clube. Ela mandou toda a equipe, unidade móvel, naquele período dos Jogos Abertos. Era... A programação era 24 horas Jogos Abertos. Exato. Exato, exato. E assim, então uma competição... É uma ideia da importância que era... É, um amor muito grande, né? Então, toda vez que eu entrava no Jogos Abertos, eu pisava na cor de Jogos Abertos, eu entrava diferente. Até mesmo os árbitros, ele fala assim, pô, o China é bonito ver o Jogos Abertos, porque assim, então... É uma outra vibe, né? É. Desses anos que eu ganhei em Jogos Abertos, essas vitórias, teve vitórias que não eram esperadas, se a gente ganhou. Teve derrotas que não eram esperadas, a gente acabou perdendo. É... Mas enfim, teve... Sim, o pacote completo. Ah, já ganhei laranjada na cabeça em Chapecote, de laranja, porque a torcida ficava no nível Silveira em cima, e aí jogando tudo que tem direito, e saindo... Você crescia em situações adversas? Ah, cresci. Porque tem jogador que adora jogar na pressão, sob pressão. É bom, né? É bom, né? A Chorzabé sempre foi bom. Jogamos com ginásio lotado, torcendo pra gente, torcida contra... Conta a história de Cricioma, então. Cricioma, né? Afinal, tava 2x0 pra Florianópolis. Então, e aí nesse período todo de jogos abertos, a gente jogou, a gente acabou tendo... Fala assim, ah, pode, né? 17 finais em épocas que o vôleibol não tava tão forte na Santa Catarina. Pelo contrário, a gente pegou a época que tinha São José, Caíntel Brás, time Superliga, a Unissu, na época de Unissu, Florianópolis, campeão de Superliga Nacional, assim, médio pro Florianópolis, próprio Joinville, Chapecó, então, pô, era um vôlei muito forte. E um desses anos da história foi em Cricioma. Cricioma é um time de Florianópolis jogando vários atletas de sessão brasileira, o time depois veio a ser campeão brasileiro na Superliga e favorito, super favorito, 2x0, já não vi o cor da bola, 2x0. Os dois primeiros sets na final dos Jogos Abertos. Apanhando, 2x0, passeio. Se eu não me engano, 14x15, 25x14, 15x15. Não tavam vendo a bola. E aí, a torcida, a grande maioria da torcida de Cricioma veio pra assistir os times da seleção. e o nosso time é um time muito bom, mas um time que não tinha nenhuma estrela. E aí, nisso entra a delegação que ganhou, acho que o de outra. E Jogos Abertos tem isso, né? Tem isso. Vem outra delegação de, ah, ganhou atletismo, acabou lá. Vem lá pra fazer a festa no ginásio que tava jogando. pra cidade. E pra torcer, depois chegou, é campeão, é campeão, é campeão. E a torcida de Cricioma não entendeu direito e achou que eles estavam gritando que já eram campeões do vôlei, né? Que tava 2x0. E aí a torcida virou e começou a torcer pra gente, começou a apoiar e aí começou a desconcentrar e aí começou a dar tudo certo. A torcida de Cricioma passou a apoiar. A apoiar a gente. foi 2x1, 2x2, quando a gente viu 16, 14, 15, 13 a final, a gente... Virada histórica. Uma das histórias... O professor André, o Dona Egar, foi nosso treinador também, também acompanhou bem essa história, porque aí o André acabou sendo, né? O André, a gente teve uma... Hoje eu tenho uma vência muito grande, o André, de anos e anos, e anos, né? Ele sendo treinador, porque depois ele acabou assumindo a equipe depois que o senhor Arthur saiu, ele foi o treinador e depois... E aí eu já trabalhando com ele logo depois sendo assistente dele, né? Então, foi um super título. A gente sempre fala assim, ah, super título. Qual é um dos títulos marcantes nossos, né? Aí, esse foi um dos títulos marcantes, esse aí teve Timbó também, né? Um dos últimos que o senhor Arthur ainda foi treinador e que o André ainda estava de assistente dele, que também, pô, ginásio lotado em Timbó ali naquele primeiro ano que foi as três sedes, as três sedes juntas, então, foi um título muito legal também. Teve nosso primeiro ano que a gente foi, que a gente acabou não sendo campeões, mas conseguimos desbancar São Bento do Sul, que era o time da Condor, numa semifinal. O ano inteiro, nós tivemos todo jovem, Xanxa, que foi uma das... O Renê, que hoje trabalha aqui com a gente, eu trabalho aqui em Blumenau. O esporte é sensacional, né? E essas histórias, assim, e as sensações que a gente vive que só o esporte pode proporcionar, né? É, meu cunhado ali jogou naquele time também, que aí acabei depois casando com a minha esposa, por isso que o vôlei é muito envolvente. Ele une. É, é. O vôlei une, ele acabou sendo, pô, acabei conhecendo minha esposa através, né, meu super amigo, o Ari, que jogou comigo. O Ari, jogou comigo, e aí, a gente acabou. Boa. Então, pô, fantástico. nas histórias do China, para fechar esse primeiro bloco, China, e o Arthur era diferenciado mesmo? Como é que você definiria o Arthur Novaes? Ah, sem dúvida, né? Mas ele era rigoroso. Muito, muito. Exigia muito nos treinos. É, mas ele, pô, a determinação que ele tinha, né, a pessoa, o que ele colocava para fazer e a forma que ele fazia, a determinação que ele tinha, realmente é diferenciado. É uma pessoa diferenciada, né? Tanto que ele, pô, ele abdicou, ela abdicou da vida dele muito, né? Muito não, abdicou da vida, em função do esporte, do projeto, do vôlei, da determinação. Então, nesse ponto, ele, sem dúvida, ele era diferenciado. E aí, e a gente levava muito isso para dentro da quadra, né? Ele é o pai do vôlei, podemos dizer que ele é o pai do vôlei em Blumenau. Talvez, na minha época, da minha época, ele foi, né, da minha vivência, da minha geração, da minha geração anterior, eu não tenho um... Eu sei que tem outras pessoas que fizeram, né? Que fizeram, que fizeram história, o professor Edio, anteriormente, o meu, o basquete do vôlei, que tinha aí, aí tinha uma vôlei mais amadora, mas assim, essa geração que começou, que teve o grande, o grande incentivador, foi ele, e aí, depois dele, o André, eu, que a gente acabou, mas tudo vindo da escola dele, né? Vindo da escola dele, e hoje, e tanto forte, que a família dele começou, que hoje, o grande, quem retornou também no projeto, e foi, nomes fortes, nomes sólidos do projeto, foi Luiz Fernando, o filho dele, que, então, realmente uma família diferenciada. Show de bola. Nós estamos conversando hoje com Marcel Ramos, o China, um dos principais nomes da história, um dos principais nomes da história do vôleibol da cidade. Para a Arte Sorriso, a arte de fazer melhor com excelência, uma clínica dentária acima do ótimo. Interval. Arte Sorriso, clínica dentária, a arte de fazer melhor com excelência. Tratamento humanizado, laboratório próprio, e com os melhores profissionais. Implantes dentários, e odontologia estética. O sonho do sorriso perfeito, nós realizamos. Agende uma consulta, nosso WhatsApp, 99771-5870. Seu bem-estar é o nosso compromisso. Arte Sorriso, em Blumenau, na rua 7 de setembro, 967, primeiro andar. Muito bem, pessoal. Vamos em frente, aqui no município Esportes, para Arte Sorriso. A arte de fazer melhor com excelência, uma clínica dentária espetacular. Acima do ótimo, viu? Tratamento odontológico, tem odontologia estética, implantes dentários. Fica na rua, 7 de setembro, edifício Dona Guilmar, segundo andar, em frente ao Hotel Glória. Uma clínica moderna, com os melhores profissionais, e o tratamento é humanizado. Agende já um horário, 99771-5870. Arte Sorriso, arte de fazer melhor com excelência. Vamos lá, pessoal, da sequência aqui, a nossa conversa com a fera, com a lenda viva. Está aqui o Marcel. O Marcel que construiu história no voleibol da cidade, uma linda história. O China, Marcel Ramos, nosso convidado de hoje. São 30 anos de voleibol. Hoje você é assistente técnico da APAM, e professor das categorias de base, e o ex-levantador. Queria te perguntar o seguinte, China, qual é a tua principal ambição hoje? O que você sonha? Onde é que você quer chegar? Então, a gente... A história é o vôlei, o esporte é a tua vida. A gente fala assim mesmo, entre a gente da comissão técnica, de nosso clube, como o nosso clube, o nosso grande sonho é levar o nosso clube ao topo do voleibol nacional. A gente já chegou próximo, já chegamos próximo, já chegamos numa semifinal de Superliga, perdendo de 3x2, numa... contra Guarulhos, numa semifinal, 3x2 no jogo, desempate fora de casa, foi uma... Aquele ano a Pan deixou a gente sonhar, foi uma das derrotas mais... Foi 2021 ou 2022? Foi 2021, 2021, né? 2021. Foi uma das derrotas... A gente sonhou. Foi uma das derrotas mais sofridas que a gente teve. Tem alguns momentos que marcam, algumas derrotas que são marcantes, que doem, né? Tem aquela bola do jogo, aquele detalhe. E aquele ano foi um ano que a gente trabalhou muito bem, fizemos uma excelente temporada, tudo certinho e... Foi uma bola, né? Uma bola que fez... E eu lembro do retorno do ônibus, a gente saiu, foi um ônibus daqui pra torcer pra gente ir lá e quando a delegação tinha dois anos, quando a gente entrou na nossa delegação no final, claro, aquele clima... E... E eu lembro que tava segurando, a gente segura um pouco ainda por causa dos atletas, segura todo mundo, e na hora que entrou no ônibus, eu liguei pra minha esposa, me colocou na linha e falou assim, ah, bom, tenta acalmar o teu filho, porque ele era pequenininho, a mãe já tava acompanhando, tenta acalmar o teu filho, porque ele não... Ele não para de chorar. E aí eu lembro que o André, do lado também, falando assim, tava tendo o mesmo problema com a família dele, os filhos, porque os filhos também, eles vivem isso com a gente, né? O Bruno com o André, o Bernardo com o André, e o Matheus com o André, então a gente acaba... E aquilo foi marcante, a gente falou assim, e eu lembro... E você conseguiu segurar ou desabou? Não, aí ali eu desabei. Desabou. Aí ele desabou no ônibus, aí a gente desabou no ônibus, ali eu desabei também, ainda falei assim, tava fora, desabou. Ah, me imagino, mano, você falando aqui, eu já tô emocionado, mano. É, e ainda eu lembro de a gente ter falado assim, pô, André, a gente sabe como a gente chegou tão próximo como é difícil, e a gente não sabe quando que a gente vai ter esse momento de novo, né? Tanto que vamos... Só que assim, tem que tá brigando, né? A gente sabe assim, vamos continuar brigando, vamos que uma hora a gente vai, na resiliência, vai conseguir chegar, né? Então um dos grandes objetivos nossos, né? Quando a gente fala, é levar o nosso clube aí no... Já estamos na elite do voleibol brasileiro, já é o quinta temporada, o que é muito difícil, graças a todo o envolvimento da comunidade, envolvimento dos patrocinadores, envolvimento da diretoria, envolvimento... Trabalho de vocês. Da comunidade brumenauense mesmo que gosta muito do nosso vôlei. Mas o nosso grande objetivo e ainda vamos chegar lá, ainda vamos levar, vamos levar ainda o... Vamos torrer, né? Lá no topo do vôlei. Oxê, ainda tu lembras o que tu disse pro teu filho nesse dia, andando no ônibus? Ah, não, não. Acho que eu não consegui falar nada. Naquela hora, assim, ó, calma, calma, vai, pode, pode, vai. Porque ela vive... Eu lembro, são dois momentos bem interessantes de família que eles começaram a entender, né? Passando... Um foi quando a gente teve o acesso, que também foi uma choradeira em quadra, né? Quando a gente ganhou o acesso em 2019, né? Em 2019, o acesso aqui, aqui em casa, de ginásio do Galegão lotado, invadindo a quadra. E eu lembro das figuras dos nossos filhos entrando, né? E em prantos, né? Todo mundo em prantos, chorando, entrando... Choro coletivo. É, porque um dos motivos, assim, né? Que foram quatro, cinco anos pra gente estar voltando pra Elite, né? Quatro anos. E eu me recordo que o Luiz Fernando, quando... A primeira, quando voltou o nosso projeto da Pan, né? Voltando o Luiz Fernando, na primeira temporada, a gente apanhou o estadual o tempo inteiro, montando o time. Eu já tava meio que aposentado, não tava jogando, ele pediu lá, poxa, volta, vamos jogar, vamos ajudar. Aí foi meio no ajudo, o André, fazendo todo... E aí, acabamos sendo vice-campeão no Jogos Abertos, com o time que não era pra ganhar, fiz um vice-campeão, e quando acabou, quase ganhamos no Jogos Abertos, vantagem aí, acabou, e você não falou assim, a gente vai pra Liga B, a gente vai pra Liga B. Eu falei assim, não dá, não dá, eu falei assim, não dá, não dá, não dá, não dá, assim, a gente vai, a gente vai, aí, sentou, foi uma reunião com o André, já fez, vamos tentar quem? o time em Santa Catarina, a gente vai, e aí foi, porque ele não ficava no terceiro, ainda Liga B, fiz uma boa temporada, no sofrimento, indo aqui, indo de onde pra cá, vai lá, volta, e aí, foram, ainda falei assim, pô, eu vou, quando a gente subiu, me aposenta, eu vou levar até, só que eu não consegui, aí não consegui jogando, aí jogei mais dois anos, a gente bateu na trave, duas vezes, nós subimos, aí já tava com 40, e aí sofrendo bastante, já com dor no joelho, aí já tava, tem que jogar com muitas, transformatórias, aí, falei assim, olha cara, não dá, eu acho que eu vou ajudar mais, agora fora, porque eu também não consigo, boa, e aí foram dois anos, aí a gente teve um ano, de assistente, a gente trabalhando com o André, que a gente ainda não subiu, pegamos o jogo em Ribeirão Preto, também na, e aí eu sempre sou normalmente, um cara mais, eu sou um dos caras mais, que sempre vejo pelo lado, bom, não vai, eu lembro daquele dia, eu até me voltando arrasado, eu e o André voltando de hoje, a pé pro hotel, que era na próxima, eu falei assim, André, não dá mais, não dá mais, não dá mais, a gente fez tudo certo, trabalhando, o time é melhor, o Pocorri quase ganhou, e não chegou, e não dá mais, aí ele assim, não, calma, não, fizemos tudo certo, mas não, daí no ano seguinte, a gente com o time mais fraco, e aí com o time fraco, sensacional, resenhas boas, resenhas boas, boa, China, boa, te agradeço, mano, e cá, queria só que você contasse pra gente, como é agora, essa tua relação, porque o China também é professor técnico das categorias de base, e professor na Barão também, na escola Barão, e treina o teu menino, Matheus, eu lembro que você, em 2022, acredito que tenha sido em 2022, eu vi um momento muito marcante, especial pra tua vida, a China, você entregando uma medalha pela primeira vez com teu filho nos Jogos da Primavera, que momento foi aquele? Foi, foi, eu tava lá, você tava lá, presenciou aquele momento, realmente um momento marcante, né, na minha vida, assim, por eu ter passado tudo isso na história também, passei, e eu sei dessa importância, né, dos Jogos da Primavera, do esporte, na formação do ser humano, na formação da criança, e eu sempre, né, quis isso, gostaria que o meu filho também estivesse passando por essa, essa formação, né, a gente que oportunizou isso pra tantas crianças, que assim, tomara que o meu filho tenha essa oportunidade, e aquele momento foi muito marcante, assim, realmente é esquecível, né, de ele ter passado, ter ido lá, ganhando a medalha dele, mas, pô, ele tá no esporte, ele tá vivendo frustrações, perdas, vitórias, a dedicação, que faz parte do pacote, né, exato, ele tendo se dedicar, tendo que treinar, né, porque se não treina, não tem como jogar, então, pô, foi fantástico isso. Agora, filho de treinador, tem que treinar dobrado, pra provar que não é apenas o filho do treinador? Sabe, essas histórias, são histórias, quando, viu o Bernardinho, né, falando de treinar o Bruninho, como é difícil, e da cobrança que tem, e vem algumas histórias que você tem, é difícil, é difícil, é difícil. Conta pro público, então, aquele momento que foi difícil pra ti, difícil pro Matheus, numa semifinal, você teve que tirar ele da quadra, o time não tava bem, vocês estavam perdendo, não deu complicado, e você sacou ele. Ah, sim, semifinal. Semifinal, tem que tirar, e aí, pô, e sabe, porque como é, a gente é pai, a gente conhece, né, como é que ele tá, mas se reagindo na época. O começo é que ele tava no ano de transição também, né? Isso, é um ano mais novo, não tava jogando no time mais velho, e tava, não tava tão bem naquele momento, e aí, não jogou tão bem, e na final, depois, fica aquela dúvida, deus, ah, será que eu coloco ele pra jogar? Coloca, acabou não saindo jogando na final. Você deixou ele no banco? Na final? Deixou ele no banco, mas aí, pô, e você contou pra ele que ele não ia jogar? Como é que foi? Pô, foi difícil, é difícil, né? É difícil. Você não vai jogar. É, e vê o sofrimento dele, porque ele também gosta, né, e se dedica muito pra estar jogando, então, isso também é uma parte legal, né, ele se dedicou, e ele merecia estar, só que naquele momento, né, achei que assim, não seria nem bom pra ele estar naquela, e como é que ele reagiu quando você disse, você vai começar no banco? o já olhinho cheio de lágrima, né, já dá vontade de ir, porque ele queria estar muito se jogando, mas, pô, o que você falou pra ele? Eu acho assim, não, faz parte, né, acho que tem, fica pronto, vai, quando tiver oportunidade, se der, vai ter que jogar, vai ter que voltar, e aí ele teve oportunidade, como eu tenho essa oportunidade, entrou no final, no momento difícil da equipe, ele veio, veio do banco, ajudou, conseguiu, então, excelente, né, é, mas com certeza, eu acho que é muito mais sofrido pro pai, do que, né, pra família é difícil, né, mas isso faz parte, né, acho que vai, vai ter muito isso ainda durante a vida dele, né, mas espero, normalmente, eu falo assim, quando chega nos 14 anos, eles vão comigo dos 11, 10 até os 14, aí quando chega nos 14, eu falo pra ele, pô, não aguento mais ver vocês, e vocês também não aguentam ver, então agora vocês, vão pegar outros treinadores, pega o Rodrigo, o Sandro, e se tudo der certo, vocês vão me encontrar no adulto, né, então, aí no adulto a gente se vê de novo, mas aí a gente volta a conversar, mas aí já tá, agora, e é bom, fala assim, agora vocês, vamos ser, vamos descansar um pouquinho, né, legal. eu vejo que você é muito feliz, né, no que você faz, né, o vôleibol, ele mudou a tua vida, ele é a tua vida, tudo que você tem, e todas essas experiências, e o quanto você aprende com eles também, porque é um eterno aprendizado. se fosse para escolher, são histórias, eu lembro que quando eu comecei a estudar, eu fiz a fazer administração, né, eu conto, você conta essa história, quando eu acabei trabalhando, eu trabalhei bastantes anos na formação também, na faculdade, dando aula para futuros profissionais, futuros professores, eu sempre contava essa história, que quando fazer administração, era nessa transição, que meus pais estavam fora, e aí a gente veio para o final do ano, e aí chegou no final do ano, eu falei que ia trocar para educação física, para você trabalhar com educação física, eu lembro que na época, meus pais voltaram, e eles também queriam que eu saia de administração, e aí quando, só que eu me sentia um extraterrestre, não era o que eu gostava, o que tinha, só que ainda naquela época existia, ainda não tinha a área da profissão de educação física, não tinha uma valorização social tão forte, tão boa, e até mesmo o reconhecimento financeiro, e aí eu lembro quando meus pais voltaram, eu falei assim, ano que vem, a gente jantando em família, ano que vem eu vou trocar, eu vou fazer educação física, minha mãe, não, não, pelo amor de Deus, você vai fazer, eu morro de fome, não vai ser, não, 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 vai passar fome, aí eu contava, enquanto eu sou, hoje em dia, mas eu falei assim, não, vou fazer, vai ser o que eu quero, fazer diferente, fazer bem o que a gente faz com amor, com dedicação, não tenho certeza, a gente vai fazer bem, foi uma das melhores escolhas que eu fiz hoje, trabalhar com vôlei, trabalhar com esporte, trabalhar com criança, trabalhar com, realmente me faz isso muito feliz, isso, com certeza, se hoje eu passo a imagem, ser feliz é verdadeira, porque eu sou uma pessoa muito feliz, e muito se deve a esse fato, esse fato de estar trabalhando com criança, de estar aprendendo o tempo inteiro, de estar com esporte, você se realiza, que maravilha, mano, para finalizar, é um ano de aprendizado também, para a PAN adulto, é um ano, que é um ano difícil, com menos dinheiro em caixa, com menos poder de investimento, é um ano que a PAN está sabendo sofrer? Boa colocação, acho que esse ano, realmente é um ano de, que a gente está saindo mais forte, está saindo mais forte, está se for, num ano de muita dificuldade, muito aprendizado, de dificuldade na parte técnica, na parte administrativa, mas a temporada está se encaminhando para o final, faltam três rodadas, e eu acho que o que a gente acredita, o que a gente conseguiu fazer esse ano, realmente é muito bom, é muito bom, estamos aí com 20 pontos, com sete vitórias, abrimos agora oito pontos, na zona de rebaixamento, que sempre foi o nosso grande objetivo, desde o início, não cair, acabamos a usar 4 da zona do playoff, o que é uma realidade ainda distante, mas que a gente jamais imaginaria, com tudo, com tudo que foi planejado durante o ano, porque não tem segredo no esporte, no esporte de alto rendimento, no vôlei principalmente, mas hoje a gente envolver o futebol mesmo, as equipes com grande investimento, com grande estrutura, elas estão em cima, hoje é difícil isso acontecer no esporte de alto rendimento, às vezes tem um furo ou outro, mas no vôlei isso é mais difícil, então a gente sabia desde o início da temporada, que a gente ia brigar para onde a gente está, claro, com muito trabalho, com dedicação, com todo o amor envolvido, mas hoje a gente está realmente, em um ano de fortalecimento, em um ano que eu acho que a gente, a equipe vai sair mais forte, o projeto vai sair mais forte, e aí daqui a pouco vira, daqui a pouco eu tenho certeza, que vai ter um investimento maior de novo, e aí eu acho que a gente vai estar mais pronto, para estar brigando aí pela cultura. Perfeito. O Giovanni lembrou aqui que a PAN reagiu, e é a quinta melhor campanha do retorno. Do retorno. Como foi a virada de chave aí? O que mudou em relação ao primeiro turno? É um time novo, é um time novo, a gente... O time foi crescendo dentro, e se acertando dentro da competição. Isso, quando a gente conseguiu, nas apostas que a gente fez, na formação do elenco, como tem um valor financeiro menor, a gente tem que apostar na juventude de alguns, e aí claro, uma juventude dessas demora mais para ficar pronto, para saber que eles são capazes de conseguir ter uma performance no nível alto. Então às vezes nem eles acreditam tanto, e aí eles têm que começar a ter os resultados, para ver que realmente tem condição. Tem que acreditar na raça, na garra, e às vezes na marra. Isso, então aí foi... Claro, ainda mais o processo, a gente esse ano não jogou o Campeonato Mineiro, no passado, nos outros anos, antes da Superliga, já joga o Mineiro, então isso já deixa isso, a gente já passa problemas lá, que a gente teve que passar esse ano no primeiro turno da Superliga, então fez um pouquinho de falta, mas agora no retorno realmente o time embalou, e pô, fantástico, uma excelente temporada. Excelente temporada, excelente também a tua história e a nossa conversa de hoje. China, quero agradecer demais, mano. E quero, além de te agradecer, agradecer ao Giovanni, agradecer à Pan, e dizer que foi uma honra, uma alegria, viu, mano? Parabéns pela tua linda história, que Deus siga te abençoando e te capacitando, tá bom? Ah, pô, obrigado, faz parte dessa história, sempre está me acompanhando aí, durante esses anos, a gente contando, e pô, nos Jogos da Primavera, já no Barão, no esporte ali na Itapara. Pô, saudade, tempos bons, mano. Muito legal, muito bom, muito bom participar e ter vivido todos esses momentos aí no esporte do Bernal. Show de bola, Deus abençoe, tá? Obrigado, obrigado pelo convite. China, levantador acima do ótimo. Pessoal, estou terminando aqui mais uma edição do Município Esportes para arte e sorriso, arte de fazer melhor, com excelência, uma clínica dentária acima do ótimo. Fica na rua 7 de setembro, edifício Dona Guilmar, segundo andar. Olha, tem os melhores profissionais, profissionais capacitados, tratamento humanizado, clínica moderna. Agende um horário, 99771-5870. Estou terminando aqui mais uma edição do Município Esportes para o Município Blumenau. A maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Fora o baile, batendo a merda. Tchau, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí